11 horas e 42 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade, contando com a sua participação 3307-3951 e 3307-3952, nosso whatsapp também está conectado com você que está do outro lado 11h42, você também pode mandar mensagem pelo nosso whatsapp 991537959, mudou o relógio, mudou o relógio agora são 11h43, não se esqueça também do nosso agora premiado, posso ir lá no agora premiado rapidinho diretor? posso ir lá não, vou lá em, no agora premiado? vou lá, vem cá comigo, vem, você sabe que eu sou bem mandada eu tenho que pegar autorização primeiro do nosso diretor, não é assim não bagunçado, reverso 92 o seu jeito reverso de ser, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade pode levar o vale compras no valor de 100 reais, sabe o que são 100 reais em compras? nesse momento de crise que ninguém está nem usando o cartão de crédito, né? ninguém está nem usando o cartão de crédito para não fazer dívida, não é não? você pode ir lá na reverso 92 com a lei de nascimento e comprar e pegar duas roupinhas uma roupa masculina e uma roupa feminina, porque lá na reverso 92 tem roupa masculina e feminina fica ligado aqui na reverso 92, telefone para contato é o 3307-3950 e a reverso 92 fica lá na loja no iShop São José e na Grande Circular tem duas lojas, uma no iShop São José e outra na Grande Circular então você pode comprar sua roupa feminina e masculina na reverso 92 o seu jeito reverso de ser, fica ligado aí 11 horas e 44 minutos, vamos lá você que tem do outro lado vamos trazer informações para você hoje sobre cuidado, né? o que é a falta de cuidado? claro que ainda está sendo investigado e a polícia, o corpo de bombeiros vai chegar aí a uma conclusão do que foi que aconteceu mas o incêndio destruiu a parte de um bar na Avenida das Torres no Parque 10, zona centro-sul de Manaus é destaque que a gente vai trazer para você agora, aqui na tela o incêndio foi neste bar que fica na Avenida das Torres no Parque 10, na zona centro-sul da capital a parte interna do estabelecimento foi destruída pelo fogo o incêndio começou por volta das 7h30 da noite na cozinha do bar o motivo real ainda é desconhecido ninguém ficou ferido assim que a equipe preparada para realizar o combate chegou nós percebemos poucas chamas no local mais no compartimento onde nós detectamos que era a cozinha e ali nós fizemos o combate sem maiores proporções o proprietário do bar não quis falar com a imprensa duas viaturas do corpo de bombeiros foram encaminhadas para o local 4 mil litros de água foram utilizados o Manaus Trans bloqueou parte da via por medida de segurança é o terceiro incêndio registrado nesses primeiros dias de 2017 o primeiro incêndio foi numa loja de som automotivo lá na Praça 14 o segundo incêndio foi um homem que revoltado lá com o término do relacionamento também tocou fogo na casa e teve 80% do corpo queimado e esse caso aqui então a gente precisa ter cuidado porque incêndio, fogo não tem cabelo fogo sai destruindo tudo, fogo sai queimando tudo e se você não ficar muito esperto, muito ligado pode acabar com as casas do lado pode comprometer estrutura e vai trazer um prejuízo que não tem conta então a gente está trazendo aí mais uma situação como essa só tem dois casos ou foi criminoso ou foi falta de cuidado não tem como isso porque se você faz a revisão da instalação elétrica toma cuidado dentro da cozinha para fazer a comida lá de uma forma segura não tem porque o bar pegar fogo ou então foi a ação de alguém que teve a vontade de trazer esse prejuízo vai ser investigado tudo vai ser investigado e a partir das investigações é que você vai poder chegar a uma conclusão agora o importante disso tudo é guardar a lição a lição precisa ser guardada se foi por falta de cuidado vamos tentar reorganizar aqui os hábitos do dia a dia dos funcionários para que eles criem uma rotina segura de atenção e avise as chefias quem de direito do que é que está acontecendo que pode trazer uma falta de segurança para eles o que não pode é correr o risco de outro incêndio para trazer prejuízo material como a gente viu aqui e que saia um prejuízo pessoal vamos torcer para que nunca aconteça se tiver que pegar é inevitável que pegue fogo é inevitável que o fogo aconteça que ninguém se fira que só seja um prejuízo material mas a gente está trazendo aí mais um caso é o terceiro caso e parece que o primeiro caso lá da loja de sol automotivo do Parque 10 da Praça 14 de Janeiro teve alguma ação de alguém porque o dono viu um carro minutos antes do incêndio começar viu um carro então é preciso ter esse cuidado aí são 11 horas e 47 minutos a gente tem notícia da capital e do interior vamos a Parintins com as notícias da ilha com o Tadeu de Souza coloca o Tadeu aqui na tela pra mim Alô amigos do programa da comunidade aconteceu ontem aqui em Parintins o segundo assassinato no ano de 2017 a reportagem está na tela do agora César Albuquerque Oxi 24 anos foi morto com uma facada na costa que atingiu o pulmão o jovem foi ferido por volta das 14 horas quando caminhava na rua Alberto César de Carvalho bairro de Santa Rita zona leste da cidade ele chegou a ser operado no hospital regional de Oficoem mas veio a óbito às 19 horas o acusado do homicídio é Jonas Lima Rez 18 anos com várias entradas na polícia Jonas continua foragido o corpo de Oxi deverá ser sepultado logo mais agora há pouco a polícia fez um cerco numa área de invasão aqui em Parintins no loteamento Pascoal Balajo há suspeita de que este rapaz que matou o jovem esteja escondido nesta área da cidade mas a gente vai dar outras informações maiores informações daqui a pouco no jornal em tempo no estúdio da TV em tempo em Parintins Tadeu de Souza para o programa agora agora o Tadeu trouxe uma informação quando eu vi a foto viu diretor do jovem lá do suspeito da morte do rapaz eu pensei que ele tinha sido preso não aquilo ali já foi outra prisão é uma pessoa quanto mais do cometimento daqui ó essa foto aqui já é de uma outra prisão desse homem porque no exato momento ele está foragido pelo homicídio que ele é suspeito né suspeito ninguém pode dizer que ninguém fez nada né ele é suspeito de ter cometido um homicídio e parece que está escondido numa invasão lá em Parintins a pessoa quanto mais é cometimento de crime e aí agora a polícia está procurando para poder identificar o paradeiro desse homem mas está aí ó matou com uma facada certeira nas costas de outro rapaz jovem de 19 anos que morreu como a vida é rápida né a mulher demora nove meses cria o filho o filho cresce num minuto morre num minuto essa mãe tem o filho retirado dos braços dele é uma tristeza viu minha gente está aí está sendo procurado está sendo procurado em Parintins e a gente espera que ele seja encontrado o mais rápido possível são 11 horas e 50 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade vamos mudar de assunto vamos embora falar de trânsito o número de multas nas BRs 174 e 319 aumentaram mais de 50% o problema é uma antiga imprudência de motoristas o excesso de velocidade que além de gerar multas pode destruir vidas vamos acompanhar aqui na tela os radares portáteis captaram no ano passado 4 mil imagens o resultado um acréscimo de 60% no número de multas por excesso de velocidade em relação a 2015 na semana passada a polícia rodoviária multou 100 motoristas por dirigirem acima do permitido nas rodovias federais 319 e 174 dizem que a pista estava livre que não perceberam que estava acima da velocidade e enfim eles dão as mais variadas desculpas entretanto nós sabemos que essas desculpas não condizem com a realidade pois em caso de necessidade de evitar um acidente ou então uma frenagem brusca uma redução de velocidade necessária eles não conseguiram fazê-lo os famosos retões nas rodovias são um convite para muitos motoristas acelerar alguns tem até o cuidado de passar dentro do limite permitido somente no trecho onde tem um radar fixo mas depois ignoram o perigo e excedem o limite de velocidade nós estamos aqui na BR 174 onde há o maior registro desse tipo de multa se por um lado muitos condutores desrespeitam as leis de trânsito por outro a polícia rodoviária federal tem as estratégias para identificar os mais apressados todos os dias a polícia rodoviária federal está em diferentes pontos da rodovia fiscalizando e porventura autuando aqueles motoristas que estejam em situação irregular os radares fixos são outra forma de fiscalizar eles estão espalhados pelas BRs os equipamentos são controlados pelo DENIT só que muitos estão com os monitores de velocidade apagados na dúvida alguns motoristas insistem em passar em alta velocidade quem trafega nessas rodovias vê com frequência condutores tentando burlar a fiscalização carros e caminhões passam pela contramão no trecho dos radares já vi gente atravessando até carreta inclusive atravessa para o outro lado da faixa para não pegar o radar ao contrário do outro lado entendeu quando o assunto é trânsito o importante não é só como você dirige mas também o cuidado que o motorista ao lado tem aí muitas vezes é preciso contar com a sorte e com a responsabilidade do outro você está trabalhando você está correndo atrás do seu dinheiro e de repente você bate sofre um acidente por causa de uma pessoa que está desrespeitando a lei de sorte também precisam os pedestres nas BRs a maioria é de moradores de comunidades isoladas das áreas urbanas o irmão deste homem já foi atropelado aqui na estrada ele caiu para ali seu irmão estava aqui um carro foi ultrapassar e bateu ele bateu ele a imprudência por aqui é antiga há dois anos Brenda Braga e Raíssa Brito morreram em um acidente de carro quando voltavam do município de Presidente Figueiredo segundo a polícia o condutor estava em alta velocidade e com a CNH suspensa ainda há a suspeita de que ele tenha bebido apesar de casos como esse o número de mortes em consequência de acidentes por excesso de velocidade comparando 2016 a 2015 caiu 30% nas BRs 174 e 319 ainda assim fico alerta a imprudência ao volante pode custar a vida olha só as duas morreram no acidente de Presidente Figueiredo que é esse acidente que o Fred Rocha acabou de encerrar aqui falando do Fisch que era o condutor do veículo e que acabou tirando ali a vida dessas moças das duas moças agora acabou com ver tem um radar bem ali reduz aí reduz, reduz passa no radar bonitinho com limite de velocidade ali abaixo depois mete o pé de novo gente olha eu vou te contar uma coisa viu eu vou te contar uma coisa o cabopo não pode ter esse essa ideia de enganar o radar aí o outro caso lá vai lá pela contramão correndo o risco de bater dar de cara com o outro carro mas eu não vou não vou diminuir a velocidade Gesiel foi providencial teu retorno aqui viu Gesiel tá uma chuva louca na cidade já não tava mais me ouvindo eu já grito me ouvindo imagina sem me ouvir aí que eu grito mesmo muito obrigada foi muito providencial e aí o caboclo em vez de ter ali a intenção de seguir direitinho as leis de trânsito né não vou diminuir aqui que eu tô vendo o radar bem ali aí tem um policial rodoviário federal escondido com o monitor não como é com o radar móvel quebrou cara né eu acho bicho isso viu cara se quebra todinho aí tá lá o policial rodoviário federal em qualquer ponto da pista em qualquer ponto da pista com o radar móvel e detecta que você excedeu o seu limite de velocidade apesar de ter passado lá atrás no radar fixo no limite da velocidade ou até abaixo do limite 60 quilômetros por exemplo não dá vamos tentar fazer as coisas direitos vamos tentar andar na linha vamos tentar andar correto obedecendo as leis de trânsito porque a gente sempre acha a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente são 11 horas e 56 minutos e de formoso me deu uma ideia quero ver como é que tá a chuva lá no centro da cidade mostra pra mim as imagens nós estamos ao vivo com o link lá no centro da cidade olha como é que tá a chuva chovendo torrencialmente no centro da cidade nesse momento a gente vê que o trânsito chega a estar fluindo né o Fred Rocha tá lá daqui a pouquinho o Fred vai trazer informações pra gente sobre essa paralisação que ainda perdura paralisação que começou no dia de hoje de madrugada onde 100% da frota de ônibus de todas as empresas de transporte público na cidade não saíram com os carros pra trafegar e levar as pessoas os trabalhadores pros seus trabalhos não saíram pra levar quem tava fazendo curso hoje só quem tá circulando hoje são os executivos e os mototaxis foram liberados pra trafegar inclusive circular no centro porque eles não são liberados né são os alternativos e você tá acompanhando esse alternativo que acabou de passar e essa imagem que você tá acompanhando agora é o ônibus executivo tá chovendo forte no centro da cidade daqui a pouquinho o prédio chega pra trazer informações pra gente 11 horas e 57 minutos vem comigo aqui Rui vem aqui comigo que eu tenho que fazer aqui um jabá vamos lá vou fazer o primeiro jabá do Bruno Bruno pediu pra gente falar aqui lá está a Maria ali ó mostra ali mostra lá Rui a Maria ali já tá ali a Maria fazendo pauta mostra a Maria ali ó dá oi Maria Maria hoje tá fazendo pauta olha aí ó isso e senta aí pra fazer pauta que o tio João vai ensinar agora sobe um pouquinho pega o menino que o Hilton traz ali ó o menino ali ó sobe um pouquinho ali ó o filho do Hilton olha aí o filho dele lá vem Hilton que também tá preparado Hilton você está ao vivo não coloque o dedo no nariz por favor você está ao vivo no programa tá ao vivo tá bastidores tranquilo é teu filho aí Hilton tudo tranquilo é teu filho não né não né tá tudo bem daqui a pouco ele vai entrar pra gente aqui pra trazer o mesmo daqui a pouco tá tá bom daqui a pouco calma Hilton calma Hilton daqui a pouco eu faço meu jabá é né é né olha só gente 11 horas e 58 minutos eu posso mandar beijo eu vou fazer o que a gente vai pro intervalo daqui a pouco a gente volta daqui a pouco eu faço o que eu tenho que fazer vai lá só o intervalo pra mim não tem e aí eu vou começar o que eu tenho next Transcrição e Legendas Pedro Negri